É isso aí pessoal, quinta-feira, 5 de março de 2015, Santos, Praça da Independência, Gonzaga é o bairro. O monumento em homenagem aos irmãos Andrada. Esse monumento foi fundado em 1922, 100 anos após a proclamação da independência do Brasil. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o trolebus de Santos. Trolebus, ônibus elétrico, vocês reparem ali que ele é movido a eletricidade, tem os alimentadores de energia em cima, né? Que captam energia elétrica, não poluente. Esse trolebus aqui, para vocês terem uma ideia, foi fabricado em 1987. Entrou em circulação, junto com mais outros 5, no dia 26 de janeiro de 1988. Então você já tem uma ideia da durabilidade de um ônibus elétrico, de um trolebus. Fabricado, inclusive esse aqui, no Brasil, pela empresa Maferza, que foi a mesma que construiu os primeiros carros do metrô de São Paulo. Era uma empresa estatal, depois, hoje ela não existe mais. Então o trolebus aqui, nesse caso, ele foi caracterizado com motivos históricos da cidade de Santos. Promovendo o turismo também. Confortável, tem Wi-Fi hoje em dia, né? Quer dizer, a internet sem fio. E Santos, hoje, é uma das pouquíssimas cidades no Brasil que tem trolebus. Além de Santos, você encontra trolebus na cidade de São Paulo, e também em Santo André, São Bernardo e Diadema. Somente essas cidades do Brasil inteiro. E agora, Santos já teve muitas linhas de trolebus, né? E hoje em dia, a única linha de trolebus que existe é justamente que liga o centro da cidade a esta praça, a Praça da Independência, uma das mais importantes da cidade de Santos, que é até um cartão postal famoso da cidade. É isso aí, pessoal. Falando de Santos, um pouquinho do trolebus, coisas da cidade nesta quinta-feira, dia 5 de março de 2015. Ok? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.